E o Ipatinga empatou em 2x2 com o Democrata de Sete Lagoas na Arena do Jacaré. Os dois gols do Tigre foram do meia Netinho, que fez um de chute fora da área e outro de falta. Com esse resultado, o Ipatinga está com 4 pontos e ocupa a terceira colocação no Grupo C. O próximo jogo do Ipatinga será contra o América na próxima sexta-feira, às 8h30 da noite, no Ipatingão.